Te amei de primeira Minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca, Deus dor de cabeça Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim É bom demais Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim É bom demais Te amei de primeira Em questão de minutos Você mudou minha vida inteira Todo mundo falava bem de você Hoje estão dizendo que a gente dá certo Se é vosso povo, é a voz de Deus O nosso amor já aconteceu Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca, Deus dor de cabeça Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim É bom demais Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim É bom demais Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Neuza, Neuza, Neuza Você é a cura, Deus vida maluca, Deus dor de cabeça Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim É bom demais Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim Te logo em memória em mim É bom demais Eita, Neuza Só você pra curar essa dor de cabeça Amém